Pessoal, vamos falar da Bitcoin City, uma nova iniciativa lá em El Salvador, de uma cidade voltada para criptomoedas. Olha que interessante. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Teotoc, Estou Triste para Falar Meu Nome, Entai Não Conta para o NoFap, Cearense Ancap, Minha Trulha tem a Gadsden Flag hasteada, Lampião Libertário, Super Hetero Armamentista. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, está rolando um evento lá em El Salvador chamado Bitcoin Week, que é justamente um encontro com vários palestrantes, o pessoal falando sobre Bitcoin e coisa e tal. E o presidente de El Salvador, o Bukele, Naíbe Bukele, anunciou que vai um projeto grandioso para lá. Vocês sabem, Naíbe Bukele foi quem colocou El Salvador no mapa das criptomoedas no mundo todo, como sendo o primeiro país a colocar o Bitcoin como moeda legal do país. A gente já falou sobre isso, explicamos o que aconteceu e coisa e tal, porque El Salvador já há muito tempo não tinha moeda local, o pessoal usava o dólar americano como moeda, então para o governo de lá não fazia tanta diferença entre Bitcoin e dólar e coisa e tal. Ele não tem controle sobre a moeda de qualquer forma, o que para países sul-americanos, que tipicamente o governo só faz merda com a moeda, é uma coisa positiva. É bom o governo não ter como mexer na moeda. Aliás, a gente fala dos governos sul-americanos que são particularmente ruins em mexer com a moeda, mas o que a gente está vendo no mundo todo são governos fazendo merda com a moeda, e daí a importância do Bitcoin, porque lá em El Salvador eles estão usando o dólar. Isso significa que o governo de El Salvador não consegue fazer merda com a moeda. Mas o governo americano consegue fazer merda com a moeda. E tem feito, inclusive, é só ver os pacotes trilionários do Joe Biden aí. Então, ou seja, foi uma coisa muito bacana esse uso do Bitcoin de forma legal, isso é uma coisa que eu acho positiva. Muita gente fala assim, pô, mas você é contra o Estado, como é que você está elogiando um Estado adotar o Bitcoin e coisa e tal? Não, meu amigo, eu acho o seguinte, o Estado permitindo fica mais fácil para a população ter acesso. O que importa é a população, o Estado não importa. Mas sendo uma coisa, só esse movimento que ele fez popularizou muita coisa, né? E agora ele está dando a notícia dessa Bitcoin City, que vai ser uma cidade, uma grande cidade próxima a um vulcão em formato de uma moeda, caramba, que legal, e que vai ter zero impostos. Olha que coisa, é uma capistão, cara. Vamos fazer uma capistão lá em El Salvador. Só acredito vendo. Na verdade deve ter alguma coisa, vai ter algum tipo de imposto nesse troço, porque o governo não é bobo, né? E aquele negócio que eu falei para vocês também. Mesmo que comece com zero taxa, você pode saber que em algum ponto vai surgir algum político que vai chegar lá e vai dizer, ah, não, mas espera aí, temos que dividir essa riqueza toda aí. Essa é até a minha crítica à questão das cidades privadas. Mesmo que você tenha uma cidade privada, que o governo forneça, conceda uma área para uma empresa administrar, e daí ela pode ter impostos mais baratos, pode ter uma eficiência melhor e coisa e tal. Mas você pode saber que mais dia, menos dia, a população em volta ali vai ficar olhando para aquele pessoal que fez sucesso, né? Vai ter muito dinheiro circulando ali, o pessoal muito rico, coisa e tal. O pessoal fala, poxa, espera aí, mas cadê a justa parte? Vamos dividir a justa parte, né? Socialismo é isso daí, meu amigo. É a rotina da inveja, é a ideologia da inveja. Mas enfim, vamos ver como é que é essa Bitcoin City que eles estão fazendo aqui. Ele está dizendo que vai ser no... Olha só, os nomes que estão por trás aqui são pessoas de peso no mundo Bitcoin. Está o Adam Beck, lá da Blockstream, a Bitfinex. Estão todos eles trabalhando na emissão do bônus, do bonds, da ação para esse negócio. Como é que funciona isso? É uma emissão de ação em Bitcoin. Então você compra em Bitcoin para valorizar o dinheiro em Bitcoin. Ou seja, a ideia deles é que esse dinheiro vai ser usado para construir essa cidade, isso vai valorizar com o tempo, vai passar a valer mais e mais adiante. Então é uma boa oportunidade para você ter lucro em Bitcoin. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum ainda, mas é uma coisa que no futuro vai ser inevitável. Segundo eles estão dizendo, eles não falaram exatamente onde será a cidade. Mas ele fala que em algum lugar, não vou procurar aqui não, ele fala que é no Golfo de Fonseca, próximo ao vulcão. E daí, eu sou muito curioso, vim aqui no mapa, ele não disse exatamente onde é que seria, mas esse aqui é o Golfo de Fonseca, essa área aqui. E tem um vulcão aqui que é o Cacau, ou alguma coisa assim. Ou isso aqui é a cidade, o vulcão é o Concagua, alguma coisa assim. Então eu estou imaginando que vai ser em algum lugar aqui desse bosque de Concagua, essa região por aqui, que vai ser construída a cidade. Hoje não tem muita coisa por aqui. Repara que é uma montanha grande, no Golfo de Fonseca. Então deve ser em algum lugar por aqui que deve ser construída essa cidade. Acho bacana, acho legal. Gostei da iniciativa. No mínimo, vai trazer muita gente para conhecer o Bitcoin, coisa e tal, discutir o assunto. É sempre importante falar mais sobre isso. E eu vejo, se você se guiar pela fake de São Paulo, pela mídia tradicional que só fala fake news, você vai ver coisas como essa daqui. Primeiros meses de Bitcoin como moeda oficial de El Salvador são de confusão e protestos. Primeiro, protestos. Quem que teve protestos? A esquerda. Lógico, a esquerda não quer esse negócio. A esquerda fez protestos. Normal, não faz diferença nenhuma. Não é o povo protestando. É esquerdista protestando. Lembra? Isso é um ponto muito importante de você fazer. Não é a população. Não são pessoas protestando. É esquerdista. E outra coisa é que, justamente, a confusão. Teve alguns problemas de pessoas que se apossaram da carteira de outras? Teve. Toda tecnologia nova tem isso, gente. Toda tecnologia vai ter gente aplicando golpe, coisa e tal. Não foi um número tão absurdo assim. Teve alguns golpes. Como teve do Pix aqui no Brasil também. O Pix é uma tecnologia nova. É uma tecnologia boa também. Eu não acho ruim o Pix, não. Assim, é arriscada porque o governo fica sabendo de tudo que você transaciona. Não é uma coisa que eu goste. Mas é uma coisa que funciona. Funciona muito bem você fazer a transferência via Pix. A questão é, quando lançaram o Pix aqui no Brasil, também teve um monte de golpe. Lá em El Salvador, da mesma forma. Lembra? O governo lá deu 30 dólares em Bitcoin pra cada pessoa do país que instalasse a carteira de Bitcoin no celular, né? E aí você pode imaginar. Muita gente não tem a capacidade de fazer a coisa correta. Instalou a carteira errada. Alguém foi lá, deu um golpe, roubou o celular, não sei o que lá, não sei o que lá. E acabou pegando os 30 dólares de Bitcoin daquela pessoa. Lembra? 30 dólares de Bitcoin na época que o Bitcoin estava na faixa dos 40 mil dólares. Como está na faixa dos 60 mil dólares agora, já deu uma melhorada aí o valor do Bitcoin até pra essa pessoa, pra esse pessoal que tinha a carteira lá em El Salvador, né? Então, não acreditem na fake de São Paulo. Teve alguma confusão? Alguma confusão sempre tem. Teve protesto? Sempre protesto de esquerdista. Isso aí não conta. Então, o negócio é que realmente a coisa está caminhando. Vai ser um negócio muito bacana essa ideia aí. Eu não sei se eu tenho dinheiro pra investir nesse troço, não. Vou procurar saber. Me parece uma coisa interessante. Mas lembra, isso aqui, nada do que eu falo aqui no meu canal é dica de investimento nem nada, tá? Isso aqui é tudo ideologia. Vocês podem ver, meu canal é um canal libertário anarcocapitalista. Não sei se tem fundamento isso daí. Eu gosto porque eu tô empolgado porque eu vi Bitcoin no nome. É isso aí. Se você quer resolver investir nisso, tome cuidado. Faça sua pesquisa. Não tome nada do que eu falar aqui como dica de investimento. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo. E aí